Teremos o projeto dessa casa, irmão! Ai, minha casa tá pronta! Se você viu, seria só pra mão de obra. Mão de obra no mínimo. Gente, é muita coisa, vocês não estão entendendo. Fala, meu! Como é que vocês estão? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal. Legal pra você que tá assistindo e triste pra mim. Entendeu? Aliás, é meio e meio. É metade feliz e metade triste. Porque hoje, finalmente, vamos ir... Gente, eu não tô entendendo o sentimento que tá aqui dentro do meu coração. Que, finalmente, teremos o projeto dessa casa em mãos. Nem o que eu tinha falado com vocês aqui nas atualizações dos últimos vídeos. Que eu tinha contratado um arquiteto, finalmente, uma equipe de arquitetos. Pra gente poder fazer o projeto aqui da casa. E o primeiro passo que aconteceu foi que... Eles precisaram fazer toda a medição, né? O levantamento com todas as medidas da casa. Pra fazer uma planta nova. Porque vocês sabem que desde quando a gente, né? Tipo, comprou ele. Quando eu comprei essa casa aqui. A gente foi pegar com os antigos donos. Aquela coisa toda. Tipo, descobriu que a planta era muito antiga. Parecia que era os incas e os maios donos das cavernas que tinham feito a planta. Então, não tinha como a gente reutilizar pra poder criar o projeto, né? Tipo, bem atual. E aí, a gente precisou fazer todo esse levantamento de medida. Então, vieram aqui. Isso porque, eu juro pra vocês. A equipe veio aqui medir. E o que era pra demorar normalmente, que eles demoram, tipo assim... Ah, é algumas horas em casas normais, convencionais. Para poder fazer a medição, aqui durou cinco dias. Vocês estão entendendo? Quando eu falo com vocês que as coisas aqui demoram pelo tamanho e grandiosidade do espaço. Como é muita coisa, é muito grande, é muito material. É muita coisa. Eles passaram cinco dias aqui medindo, gente. Vocês não estão entendendo, eu juro. Isso porque não era só uma pessoa que tava, tá? Eram várias. Mesmo assim, demorou cinco dias pra gente poder fazer a medição da casa inteira. Então, todos esses passinhos aqui, gente, tipo assim, não há nada que não foi medido. Tudo que vocês imaginarem. Tipo, todos os ambientes, todos os recortes da casa. Pensa no trabalho. O que teve pra fazer isso daqui? Porque, assim, se vocês pararem pra pensar, é tipo, todas as dimensões de tudo, né? Pra eles poderem fazer a planta inteira principal da casa. Tipo, o chão, medidas. Tudo pra gente poder fazer, né? Finalmente o projeto real da casa. De todos os cômodos, de como vai ficar. Pra vocês terem essa visão também. Uma coisa, inclusive, que eu queria contar pra vocês é que o projeto da casa, ele vai ser feito por partes. Por quê? Não compensa eu colocar os arquitetos pra fazer o projeto da casa inteira, sendo que cada cômodo demora um tempo que a gente já sabe que é muito. Então, assim, eu tô com esperança, até porque me deram essa previsão de que a decoração, enfim, a reforma de dentro da casa vai ser um pouco mais rápida do que a externa. Porque ali dentro não tem muitas coisas pra quebrar. A gente não vai, tipo, quebrar muitas paredes. Tem algumas paredes que a gente vai quebrar, outras que a gente vai manter. Mas aqui é muito mais questão de piso e parede. Então, acho que vai ser uma coisa mais rápida. Só que o projeto vai ser feito por partes. Então, só pra vocês entenderem que, por exemplo, o próximo passo aqui vai ser toda a elétrica e toda a hidráulica da casa. Porque, assim, a gente fica falando, tipo, caralho, acho que o maior trem, o maior momento vai ser quando essa casa tiver água. Só que pra essa casa ter água, gente, quando ela tiver água, né? Porque agora a gente já tá nessa parte final do trâmite da documentação que eu já falei com vocês. Já era pra ter saído no final agora do mês de março. Mas acredita-se que até a metade do mês já abriu o saio. Então, vamos manter boas energias. Manda boas energias aqui pra gente, por favor. Pra finalmente esse trem sair logo e a gente poder fazer tudo que a gente precisa. Só que, assim, a gente tem que estar preparando também pra poder receber água, né? A gente vai fazer a ligação da água aqui, né? Quando tudo estiver certinho, a documentação. Sendo que não tem o encanamento. Então, como as coisas aqui estão muito antigas, tá muito podre. Mesmo que tenha água, a gente não consiga fazer com que a água desse, sei lá, pro vaso. E aí, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser toda a parte elétrica e hidráulica da casa. Então, vai quebrar tudo, tipo, desfiar, cascar pra poder pegar essa parte da fiação. E aí, colocar uma fiação toda nova. Aí, já é uma fiação da casa mesmo oficial, né? Que vai ser pra eu morar. Vai fazer toda essa parte da fiação. E depois, a gente vai fazer a parte da hidráulica. Que vai ser todos os canos, todas as passagens de água. E aí, depois disso, vai ser o meu quarto. E eu tô muito, muito, muito ansiosa pra isso. Então, assim, acompanhem tudo. Eu sei que vocês já estão aqui, já tem tempo, eu sei que vocês não aguentam, mas eu também não. Eu também não, mas se vocês desanimarem de mim, gente, eu vou desanimar também, então. Me deseja força, porque realmente é muita coisa. A gente acaba aqui no processo, assim, a gente ficou um pouco desanimado. Que a gente tá começando a ter aquela ansiedade pra poder ver os três prontos. E eu chego aqui e tá tudo igual. E tudo caindo e tudo pior que antes. Então, assim, me desejem sorte também. Porque isso faz muita, muita, muita diferença. E eu sei que vocês estão aqui comigo, então continuem até o final, porque a gente vai vencer juntos. Gente, chegamos agora aqui na arquiteta. A primeira vez, na verdade, no caso, eu não faço nem ideia do que a gente vai fazer. Porque isso é um processo do quê? Estamos montando, depois que eles foram lá, mediram a casa, refizeram a planta de novo. Porque agora a gente vai ter uma visão de planta digital, porque não tinha, não existia. Era arcaico. E aí, é a primeira vez que a minha mãe tá indo. No caso, eu já pensei que hoje a gente já tava vendo o projeto de como que ia ficar o quarto. Não é? Não? Não, não. Não, não. Na real, é que assim, a minha mãe me poda muito. Então, tem coisas que eu prefiro não contar pra ela, que ela vai descobrir ao longo do projeto. Tipo, as merda que eu tô fazendo lá, entendeu? Porque senão ela me priva de fazer. Mas que eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho 26 anos nas costas, a minha mãe ainda manda em mim. Então, dependendo do que eu fizer, ela ainda me bate, tá? E não é minha missão. Qual que é o orçamento máximo que a gente vai ter pra quarto, hidráulica, energia elétrica? Quando que vai... Primeiro que eu não quero saber nem de quarto, eu quero saber quando que vai ter água. Pra mim, a maior vitória vai ter água em casa. Já é uma vitória boa. Vamos pro potencial. A gente tá tentando isso desde quando comprou a casa, Natália. Sonhar nunca. Vamos bater campainha, gente, esses trinchinhos? Vamos começar. De verdade, antes de entrar na sala. Gente, coração. Por favor, mãe. Menos zero. Tá funcionando, irmão. Faz barulho. Plim, plim, blom. Ela tá assim. Olá! Tudo bem, YouTube? Seja bem-vinda. Oi, amor. Ai, minha casa tá pronta? Eu vim aqui pra ver slides e casa pronta? Amanda, não faz esse ham, não, porque esse ham me deixa triste. A gente tem pelo menos umas três etapas. É crise de ansiedade. Essa etapa de hoje é o quê? Tá pronta, casa pronta? Hoje é bolo. Eu amo vim aqui, porque tem um tanto de quitutitos. Hoje é um susto pra falar. Ah, não, gente. Hoje é quando eu fico sabendo o preço, como é que é, gente? Sim. Sim. Então eu tô indo embora. Era melhor quando não tinha arquiteto, gente, que aí nós fazia da nossa cabeça. E elas falavam cinco vezes mais. É verdade, é verdade. Fazia cinco vezes a mesma coisa que poderia fazer uma vez só. Não tem jeito. Aí a minha mãe me xingava, entendeu? Sim, xingando, né? É, mas agora pelo menos é uma vez, mãe. Deixa eu falar isso. O único momento, tipo assim, a única coisa real que tipo, nós, a gente precisava pegar um arquiteto, era porque a gente fazia as coisas cinco vezes, né? E a gente não entende muito, a gente não estuda arquitetura. Eu tenho certeza. Não é. A advogada não. Mas quem tava hoje fazendo cimento, você jogou na parede, era você. Se você mandava pelo menos, não se mandava. Isso, eu também sei. Eu quero recordações, você tava junto comigo capinando e tacando coisa em cimento e fazendo casa de máquina junto. Mas a casa de máquina chega, não é só isso. Não, a gente fez a casa de... A piscina. A piscina? A gente fez uma parte. Isso, mas eu coloquei minhas mãos, então faço parte. Já. A gente fez muro. Muro. Agora a gente ajudou pouco, mas a gente fez casa de máquina, tudo, nossa mão, o projeto é meu, a arquitetura é minha. Você achou uma merda? Calma aí. Eu não falei nada. Calma aí, calma aí que aqui eu ensino DIY, eu ensino coisas assim, com o que temos. Eu achei, achei a palavra interessante tão boa. DIY, faça você mesmo, eu ensino as pessoas a fazerem, entendeu? É um presente pra vocês. Eu gosto de vir aqui pra ganhar aqui. Olha, tá louco do Wesley é o último, ele não veio, pessoal. Ah, Wesley, isso. Eu vou pro Wesley também, na próxima vez ele vem. Eu gosto disso, gente, as pessoas agora dão presente pra mim e pro Wesley. Se não for assim, eu nem casei ainda, tá? Calma, vamos com calma. É pra abrir agora o presente? Eu não gosto de abrir o presente na frente da pessoa. Nossa, eu pensei que era só uma trufinha. Eu pensei que era só uma trufa miserável, mas... Não. Eu acho muito interessante. Importante celebrar cada momento. É indireta? Sim. Indiretíssima. Que lindo! Gente, contrata e arquiteto. Eles são ricos e dão presentes. Era melhor quando não tinha arquiteto, gente. Essa xícara aqui é da minha casa, gente? Como é que faz? A gente pode parar e pau, se você quiser. Não, não, você nem usa xícara. Você usa só com... Amiga, você não só quer até chegar na xícara, minha casa. Você usa só com mais. Mas tem tanta coisa, tanta água pra rolar, tanta coisa pra chorar ainda, gente. Até chegar nisso aqui. Pintando uma parede, instalando alguma coisa específica. Pode quebrar tudo? O quê? Pode, você vai poder quebrar, porque a gente vai ter muita coisa de quebrar. A gente pode quebrar tudo e começar do tempo. Esse 100 mil seria só pra mão de obra. Mão de obra, no mínimo. No mínimo, tá? Eu te falaria uns 150, assim, se eu quero. Aí ela me veio com isso, mãe, mas eu precisava de... 100 mil, pouquinho reais, só de... Estão achando, ai, porque fica a obra da mãe, ai, porque a casa tá parada. Me dá dinheiro. Fala aqui, gente. Ai, Tia, nossa. Anda logo com a obra lá, hein? Manda ela liberar, você quer barba. Eu falei, não, ok. A gente até consegue mais ali, mas põe esse valor aí. É, eu acho que talvez também... Pro quarto dela... Vixe, eu postei nada da minha mãe, né? Sei nem falar disso, igual. Do quarto dela, talvez, dentro desse momento. Pra essa quantidade de coisas que a gente tem que fazer. É praticamente a metade do apartamento exterior. É o quarto dela, vamos chamar do complexo do quarto dela. O meu quarto é, gente, é isso. Foi porque eu mereci. Então, a gente fez isso, e isso também seria, então, pro todo o quarto dela. Que o quarto é... Eu acredito que sim, é porque... Três. O que a gente tá querendo dizer é que só pra deixar a casa habitável, né? Vamos dizer assim, no modo geral, tem muita coisa estrutural e acabamento pra resolver, né? Igual o teto que lá tá caindo, o piso tá... Gente, gente... Porque molhou, né? Molhou o fogo, descastou. Piorou, porque não tava assim. Quando a gente pegou... Eu tenho relatos aqui, é por isso que eu fico tudo pra vocês. Vocês estão nessa reunião junto com a gente. Eu trouxe pra vocês virem aqui. Eu não tava aqui. É, não tava. Tava muito boa, inclusive. Quando a gente pegou a casa até, ela tava menos pior do que hoje. Hoje ela tá pior do que antes. É, eu não tô entendendo. O piso tava ok. O piso tá pior. Aí ele estufou. E aí, o que mais preocupa a gente numa reforma, uma casa antiga assim, é maridral e elétrica. Que é muito importante. E algumas surpresas que podem comprar. Porque a época que essa casa foi construída, porque se usa hoje, de parte elétrica, né? De uma casa... Não tem nada. Não aguenta. Ali vai pegar fogo pra falar. Já pegou, gente. Uma vez. Já pegou. Aquela parte ali, eu tô pretendendo você te demolir toda. Aquilo ali não vale a pena você ficar tentando remendar. Não, ali eu pensei em demolir mesmo pra fazer. Demolir a lavanderia. Julio, pode cortar pra você? Não, quer não. Viu? Esse povo veio pra reunião ou veio comigo? De verdade, mano. Os dois. Um pouquinho, enfim. Vim mais vezes na arquiteta, gente. Pode que a gente come bem aqui. Ai, minha amiga, eu tô comendo melhor do que ela na minha cama. Então, a minha mãe, ela tem medo da casa. Ela fala, ah, porque não sei o que é de casa grande, mas ela tem medo da casa. Da casa mesmo. Por que? Nossa, gente, eu fico triste de ouvir. Todo mundo, olha, ele mesmo já falou assim, vai morar a nossa e mais quantos gasparzinhos. É porque dá um medinho. Vamos escuteir uns angitos lá. Mas tem. As portas dão umas batidas, né? Não, né? Mas dá um mal, é porque é os ventos que entram na janela, gente. Enquanto a casa não floreia, mas isso é de verdade. É porque o chão é escuro, a parede amarela, ela sente que é escuro e ela tem medo. Que eu dou uma fechada nessa área mais íntima. Então, eu direciono o olhar pra essa parte mais circular. Esse tracejadinho que vocês estão vendo são estruturas no teto, pra gente trabalhar com iluminação e volumes diferentes, pra poder criar um cenário interessante sem gastar demais. Tirar essa estrutura toda é uma estrutura barata. É uma estrutura que você consegue tirar, mudar a cor, pintar de outra coisa. Então, é uma estrutura de gesso que você consegue ter mais versátil. Isso é muito interessante por conta de custo e também pra você ter várias frentes. Ah, quero mudar. Resolvi mudar minha galeria amanhã. Nossa, de coisa barata. Eu resolvi mudar minha galeria amanhã. Eu resolvi pintar ela de outra cor. Então, eu consigo ter. Então, eu tenho estruturas aqui verticais pra exposição, tipo, no grupo e tudo mais. O meu museu, gente, na galeria ali, onde vocês estão vendo, ó, é onde vai ser o museu. Quando eu falo com vocês que tudo acontece com a gente... Ah, louco, louco. Gente, já aconteceu antes, gente? Só pra eu saber. Tô sem, tô sem apagar. Vem, me persegue. Gente, vocês não estão entendendo. Acabou a luz aqui no escritório e a gente tava falando sobre iluminação da minha casa. É a praga, eu falei. Gente, atualizações pra vocês. Tem duas horas e meia que a gente tá abalangando, falando. Vocês acreditam que eu não cheguei nem na... Agora que eu cheguei na hora da piscina. Que a gente tava fazendo turma ainda, vendo como que ia ser a distribuição. Porque a gente vai quebrar umas paredes. A gente vai tirar umas coisas, vai abrir uns cômodos. E aí, assim, é o tanto que vocês percebem, assim, que a minha casa é grande, que vocês não têm noção por vídeo. É isso aqui. Eu sentar no meu rabo aqui nessa cadeira há duas horas e meia. E nada. E nada. Que a gente chegou agora lá na área externa, gente. Vocês estão entendendo? É triste, mano. Vocês não estão entendendo. Gente, é muita coisa. Vocês não estão entendendo. Isso, esse mato, essa piscina gigante, essa casa. A gente tá rodando, rodando, rodando aqui, ó. Porque agora é a parte que a gente tá passando as ideias, o que a gente quer. A gente tá ali também, ó, na tela pra gente poder ver. E aí, a gente chegou. Eu tô dando spoiler. Eles sabem que vai ter cinema. Boate. Eles só não sabem o tanto de coisa que a gente vai fazer pra chegar na boate no cinema. Mas tudo bem. Vambora. E aí, a gente tava nessa parte inteira, lá em cima, nos quartos. Que é a primeira parte onde a gente vai fazer. Que vai começar a próxima etapa da obra. Descemos pro andar de baixo. Voltamos pra piscina, porque sempre tudo gira em torno dela, entendeu? Ela é a protagonista da casa. E aí, a gente agora tá nessa parte, gente. Só agora eu consegui chegar ali no portinho da cozinha, que vocês já conhecem. Que a gente fica entrando ali no portão. Ali, ó, a entradinha ali do portão que vocês conhecem. Que a gente entra. A visão podre. E agora vai deixar de ser podre. Vocês conseguem ver que existe vida habitável ali dentro, tá vendo? Mesa de jantar. Aí tem não sei o que, não sei o que. Firipite. Coisa chique, meu filho. Aí a gente tem agora coisa assim, entendeu? Que é barzinho pra baixo. É cascata de vidro. Vocês estão tendo spoiler, entendeu? E é isso. Agora a gente chegou nessa parte final. A única coisa que é o seguinte. Não aguento mais. Ela falou assim, e aí? Acabou? Não chega? Não chega, não acaba. Tô cansada de ver. Ai, gente, juro. Vambora? Vocês não queriam? Vambora? Não, falta coisa. E a Natália não para de mastigar, mano. Desde a hora que você chegou aqui, você tá mastigando. Essa aqui já esquentou. Essa coca sua já tá ótima, gente. Tô tomando chá. Ela não para de mascar, mano. Juro, você tá comendo desde a hora que você chegou, Natália. De que a pouco eu pedi um pedido. Daqui a pouco já deu a janta, gente. Vambora?